A música e o processo de individuação, um termo e um guiano falando sobre ser. Esse é o tema de hoje. E sempre que eu lembrar de uma música associada, eu vou postar lá nos stories do Instagram disponibilizando o link deste vídeo para você ver e rever e assim refinar o seu processo de entendimento e amadurecimento no tema. Roda a vinheta! O processo de individuação é um termo do psiquiatra subiço Carl Gustav Jung e que estuda a evolução da consciência pessoal e a amplitude e a capacidade de ser. O respeito à sua essência, associado às boas relações com o coletivo e o seu papel na sociedade. Então, o curso da vida é feito pelas nossas escolhas, o nosso modo, a forma com que a gente lê o ambiente, descobre o ambiente, interpreta o mundo e lida com fatos, ideias e pessoas. Então, aceitar ou rejeitar as situações depende totalmente da sua consciência. E o quanto você evoluiu, ampliou, amplia e ampliará daqui para frente aquilo que está acontecendo. Então, a consciência é infinita. Só você pode aprender a lidar com esse seu movimento, esse movimento interno do que eu acabei de falar. E é importante agora destacar que existem outros comportamentos que permeiam o seu psiquismo. Tanto do consciente pessoal, como do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo. E como que a gente descobre esses dois últimos? O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. No processo psicoterapêutico, nos sonhos e no mapeamento do tipo psicológico, a gente consegue ter alguns flashes. Eu vou explicar um pouco partes desse processo de individuação. É uma coisa que acontece muito comigo. Algumas pessoas, elas acham que eu sou esotérico, místico. Não, eu não sou. Eu sou um estudante de psicologia junguiana, sou psicólogo apaixonado por esse processo criativo, esse processo de individuação. Que faz o que? Ele chega ao âmago, perto das questões da alma. Então, o que eu proponho? Que você acompanhe o meu trabalho, desvendando e decifrando, junto comigo, parte desses comportamentos. inseridos na sociedade, no inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal, no consciente, que estão ali adormecidos. Muitos estão adormecidos e que normalmente são esses que nos pregam peças e que faz com que a gente caia em armadilhas dos comportamentos. O Jung, ele estudou todos esses comportamentos em tribos indígenas, os povos nativos lá da América do Norte e de tribos na África. E para essas características comuns, tanto conscientes como inconscientes, ele denominou de arquétipos em toda a humanidade. E quando inseridos individualmente ali no homem, ele classificou em tipos psicológicos, que não mudam de um modo geral. O tempo faz com que a gente flutue em outras esferas do psiquismo, mas a gente sempre volta à essência de ser. Então, esse processo de identificação de forças, de armadilhas, é como mapear o seu DNA. É uma regia da sua personalidade. Ou ainda, uma identificação de um tipo sanguíneo. Então, será um privilégio tê-lo sincronizado. E para isso, basta assistir os meus vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho